Olha, sábado é dia de acordar cedo, é dia de também se exercitar, aliás, todo dia é um bom dia para você cuidar da sua saúde, da sua postura, da sua qualidade de vida. E hoje é dia de festa também aqui na Longevitá. A academia está completando um ano e toda a equipe e os alunos estão muito felizes, inclusive um dos sócios da academia, tudo bem? Rafael, feliz da vida aqui nesse primeiro aniversário da Longevitá. Mas o que é a Longevitá, Rafael? Na verdade, a Longevitá é uma academia diferenciada. O que a gente busca em primeiro lugar é qualidade de vida, antes da mesma estética, não que nós não deixamos de lado. Mas a gente busca algo diferenciado que a gente não encontra muito no mercado. Então, o que a gente busca, Leandro? Na verdade, é individualizar o máximo possível a necessidade do aluno. Então, o aluno vem buscar atividade física, dentro de uma avaliação física e morfológica que a gente faz, detectar algumas necessidades a mais que esse aluno precisa. Cuidado especial para cada um dos alunos, né? A Longevitá fica aqui na famosa, né? Famosa pracinha dos infartados de Mogi, quem é mojiano sabe, na praça aqui do clube de campo, não é? E a Longevitá já está aqui há um ano, é isso? Hoje é a comemoração desse primeiro aniversário. Isso, estamos comemorando um ano hoje, foi um ano bem bacana, um ano de aprendizado, um ano de formação de equipe, porque começamos com uma equipe, fomos trocando, fomos lapidando todo mundo, para tantos fisioterapeutas que trabalham aqui, quanto os educadores físicos, estarem falando uma linguagem funcional, em benefício do aluno. Então, a Longevitá, nesse um ano, consegue dar um tratamento diferenciado, no sentido de, são três alunos por professor, então, isso a gente já consegue dar uma atenção, nós temos o horário marcado também, outro fator importante, que você consegue se programar, então você chega no seu horário, você já é atendido, você tem uma hora de atividade física concentrada, porque você não precisa ficar esperando o aparelho, esperando o professor chegar, então ele está o tempo todo acompanhando você, para você estar executando todos os exercícios da melhor forma possível. Bacana, né? E uma junção de duas especialidades para cuidar dos alunos, o educador físico e o fisioterapeuta trabalhando em conjunto, acho que isso chama muita atenção, muito bacana. Eu percebi que os equipamentos aqui, os aparelhos, eles têm uma cara meio antigona. Bacana, por favor, me explique melhor, não é equipamento dos anos 70, não? Não, não, é só o jeitinho dele, mas eles são desenvolvidos pela USP, é um instituto chamado Biodelta, então, nesse caso, não tem aquelas roldanas dos aparelhos mais modernos de academia, mas eles foram desenvolvidos com angulações para que haja menos risco de lesões articulares e um melhor aproveitamento da potência muscular. Então, você tem os exercícios executados de uma maneira mais segura e também mais eficazes. Olha aí, longe de evitar fazendo um ano de vida, sabadão de coquetel para os alunos, né? E é importante lembrar que é uma academia que dá uma atenção toda especial, porque são um professor para cada três alunos, hora marcada, tudo de muito bom, né? Quem está tirando fotografia aqui da gente, ó? Tem até... Muito legal aqui, aliás, a equipe toda com a mão na massa hoje. A equipe está bem unida, nós focamos muito a qualidade mesmo, tanto que nós temos reuniões periódicas após o expediente para a gente discutir sobre casos de alunos, por que não evolui tanto, se aparece alguma dor, por que apareceu essa dor. Então, a cada 15 dias, unem-se os fisioterapeutas e educadores físicos e eles procuram, nesta reunião, estarem acertando os pontos, os detalhes para a gente estar corrigindo a atividade física que o aluno está executando para a gente prevenir lesões e, no futuro, eles estarem com uma qualidade de vida, longevidade, mas bem segura. Realmente bastante interessante a proposta. Fiz questão de vir conhecer pessoalmente. Eles estão aqui me cantando para que eu venha sofrer um pouquinho aqui. Não, não, não. Não é sofrer. É qualidade de vida, né? Quem sabe a gente vem para cá também, Rafael? Mas você sabe quem esteve aqui essa semana, né? A nossa Rafaela, a sua chará. A Rafaela esteve aqui, né? Quando foi? Quinta-feira, é isso? Quinta-feira. E agora nós vamos ver um pouquinho da incursão da Rafaela aqui pelas salas da Longevita, que está completando um ano. Parabéns. Vamos ver, Rafaela. Leandro, praticar atividade física é muito importante para a saúde. Quer uma dica de uma aula personalizada para você? Vamos conhecer a Longevita? Vem comigo! Leandro, eu estou aqui com o professor Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, Rafaela. Tudo ótimo. Daniel, de cara eu já quero saber qual é o maior diferencial que a Longevita tem. Bom, a Longevita, na verdade, é um centro de equilíbrio físico, né? E a gente tem o entendimento de que o ser humano, ele sempre busca uma qualidade de vida. Então, o Longevita, ele nasceu com uma ideia de, através da atividade física e através do equilíbrio físico, a gente trazer diversas possibilidades de melhora dessa qualidade de vida. O conceito do centro está baseado em cinco pilares. Flexibilidade e alongamento, força, capacidade aeróbica, socialização e equilíbrio e coordenação motora. E qual é a maior preocupação com os alunos? Primeiro, fazer uma avaliação precisa e um entendimento do que esse aluno vem buscar aqui com a gente. E após a avaliação, esse aluno é direcionado para o profissional que vai montar uma ficha de treino para que ele possa desenvolver as suas atividades aqui conosco. Eu queria aproveitar e convidar você para conhecer o nosso espaço. Eu vou topar. Vamos? Então, Rafaela, a gente agora está aqui na sala de musculação, que é uma das salas que a gente tem que evitar. E nessa sala a gente tem diversos aparelhos, são aparelhos que foram idealizados por um professor da USP e eles têm alguns diferenciais, principalmente no controle de angulações. Os equipamentos são muito mais adaptáveis para esse trabalho de exercício de força. Além disso, outros tipos de alunos, como tem problemas articulares, idosos, que muitas vezes precisam ter um ganho de força mais específico, acabam tendo um ganho muito grande utilizando esses tipos de aparelhos. Então, nessa sala especificamente, a gente tem um trabalho de força, de exercício de alunos, trabalho aeróbico, de esteira e bicicleta, que vai ajudar muito com pessoas cardiopatas, hipertensos, diabéticas, pessoas que querem perder peso. Então, a gente disponibiliza toda essa estrutura para que eles possam desenvolver essas atividades. Espero ter ajudado vocês. Agora o professor Bruno vai explicar o funcionamento da nossa outra sala aqui dentro do Longevitar. Rafaela, então, essa sala aqui é a sala funcional que a gente tem. Tem instrumentos para fazer atividades livres. E eu gostaria de estar te convidando para participar. Tem alguns alunos que, como você está vendo, estão fazendo aí. Coisas bem tranquilas. Tem certeza? Tranquilo, olha lá, que beleza. Será que eu vou? Me arrisco? Não, pode ir. Tranquilo. Vou me trocar, então. E vou... Saluda! Leandro, cansa um pouquinho, mas dá super resultado. Um pessoal animado, convido a você e a todos de casa para conhecer o Centro de Equilíbrio Físico Longevitar. E aí Transcrição e Legendas por Query